Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Paiva e eu sou aqui do Ideias no Varal. Hoje eu quero compartilhar com vocês a ideia de um painel que eu vou colocar na minha cozinha no lugar de um outro painel que eu já tenho. Na verdade ele surgiu para servir como um anotador de recados que às vezes eu preciso na cozinha, mas vou agregar uma prateleira e um suporte para pano de prato. Dá uma olhadinha no material. Para montagem desse painel eu vou utilizar um compensado. Eu comprei esse compensado nesses grandes magazines da construção que vendem sobras de madeira. Então ele tem 40 por 50 e para prateleira eu utilizei algumas sobras de madeira que eu tinha aqui em casa mesmo. São ripinhas de 5 centímetros de largura. Cortei com 40 de comprimento, colei uma na outra com cola instantânea e essas aqui da Laterais eu utilizei uma ripinha também, só que de 3 centímetros de largura com 10 de comprimento. Então ficou uma prateleira de 40 por 10. Pessoal, o compensado não é uma madeira que tem um bom acabamento. Então o que eu fiz? Eu dei uma massa corrida bem fininha, lixei, para a hora que eu pintar ficar bem acabadinho. Então eu vou pintar aqui mais nas bordas com spray azul e no centro eu vou colar um plástico adesivo branco. Fiz a mesma coisa com essa prateleira. Eu dei uma amaciada, passei uma massa corrida bem de leve, já lixei e ela eu vou pintar de branco. Eu já pintei a prateleira, já está sequinha. Agora, para dar um charme a mais, eu vou passar esse fio de couro aqui na frente para deixar essa peça mais charmosa. Eu posiciono o fio de couro. Agora, eu vou dar uma fixada com a cola instantânea, para facilitar o processo. Então eu ponho uma gotinha aqui em cima. Aqui na lateral, eu prendo esse excesso de couro que tem 3 centímetros. Faço a mesma coisa com a cola instantânea. Agora, eu estico bem esse fio. Aqui, só colado é o suficiente, mas eu vou colocar uma taxa para dar um charme a mais. Então, com o auxílio da furadeira, eu vou fazer um furinho aqui, atravessando o couro, já penetrando um pouco na madeira, para facilitar a taxa, porque ela é de madeira. Mas se você não tiver, você pode fazer isso com o auxílio de um preguinho. Agora, eu vou fixar o suporte para o pano de prato. Então, eu encontrei essas abraçadeiras aqui, e elas estavam na cor do metal mesmo. Então, eu passei o azul para dar um charme a mais nessa peça e combinar com a cor que eu estou usando. Então, eu vou posicionar agora, marcar, furar e fixar. Agora, eu vou fixar essa prateleira aqui na parte inferior do painel. Primeiro, eu vou colar e depois eu vou reforçar com parafusos. Enquanto fixa a cola, eu já vou posicionando aqui o meu plástico adesivo, que vai me servir de lousa para que eu anote meus recados. Com o auxílio do paninho, você vai retirando as bolhas, e aos pouquinhos, vai removendo o papel de baixo. A prateleira já está colada. Agora, para reforçar, eu vou colocar os parafusos. Antes, eu vou furar com a furadeira. Agora, eu vou fixar o ganchinho para que eu possa, depois, pendurar a caneta. Agora, para ficar mais bonito, eu vou colocar uma taxa em cada ponta aqui desse plástico adesivo. Eu passei aqui uma tira de couro e colei com o auxílio da cola instantânea para formar uma alça e facilitar que eu deixe pendurada aqui no meu ganchinho. Essa caneta é uma caneta que usa em quadro de escola, aqueles quadros brancos. Depois, é só apagar com uma buchinha ou com um paninho. Agora, eu vou furar os pontos onde eu vou passar uma alça também de fio de couro. Agora, eu só vou passar a minha alça de couro e lá no local é que eu vou ajustar o tamanho que eu preciso. E esse é o resultado do meu painel multifuncional. Ó, pessoal, para mexer com pintura é uma coisa que demora muito. Então, já vocês estão vendo que é noite aqui. Começamos de dia, estamos terminando bem de noite por conta da pintura que requer um pouco mais de tempo para isso. Enfim, eu gostei bastante do resultado. Eu queria um painel apenas para anotar meus recadinhos lá na cozinha, mas agora eu tenho um painel aqui onde eu posso colocar alguns temperos ou uns potinhos para decorar e aqui também pendurar um pano de prato. E achei também que essa aqui é uma ideia legal para você que está precisando colocar um painel no seu banheiro. Aqui no lugar do plástico adesivo, você pode colocar um espelho e você pode usar no banheiro e fica bem bacana. Eu também reutilizei algumas madeirinhas que eu tinha em casa e tinta também. Então, não é desculpa, você pode fazer o seu aí também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, de curtir o nosso canal. Deixe um comentário para a gente lá, que é sempre muito importante. Nos sigam nas redes sociais. Ative o sininho aqui para receber as notificações dos nossos vídeos. E é isso. Eu volto nos próximos com mais ideias no varal para vocês. Tchau, tchau. Tchau.